Vamos ver se atingiu realmente, o Ricardo levanta o pé direito, é, a bola raspa ali no pé do ouvido do Didier Drogba. Imagina se tem aquela trava de alumínio, né? Isso pode ficar assim, uma lâmina, isso corta, né? Isso é uma má arma. Muito obrigado a Marcelo Pontieri de Itaim Bibi, São Paulo, torcendo pro Tottenham, feliz da vida com esse 3 a 1. Chelsea tem a falta pra bater, Arenhal bem colocado, faz o lançamento pra área, desvio pra trás!